Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal e hoje a gente vai numa inauguração de um brechó aqui na Vila Mariana, tá? Então ó, vou mostrar tudinho pra vocês, a gente já visitou a primeira unidade deles, tá? Vou deixar aqui o link na descrição se vocês quiserem ver. E hoje inaugura uma nova unidade e o brechó é assim, gente, simplesmente incrível. Tem muita peça boa, a curadoria é impecável, eu sei que vocês gostam de peça inteira, sabe? Peça com preço bom e esse brechó tem, tá? Não é preço abusivo, são coisas maravilhosas com preço muito legal. Então eu vou mostrar tudinho pra vocês, mas antes se inscreve aqui no canal pra vocês me ajudarem. Vai lá no meu Instagram também, no meu TikTok, tudo a mesma coisa, arroba carolmeiras. Eu também tô fazendo assessoria, tá? Eu compro as peças aqui em São Paulo com preço muito bom, tanto de brechó quanto de bazar. Pra vocês poderem revender aí na cidade de vocês, no estado de vocês. Eu envio pra todo o Brasil e vou deixar meu WhatsApp aqui na tela, caso vocês queiram assessoria, tá? Tá aqui na tela pra vocês me chamarem e a gente conversar certinho sobre assessoria. E é isso, agora vamos lá, gente, que eu já tô atrasada e vai abrir o brechó já já pra gente mostrar tudo. Então vamos lá. Tchau. 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 Gente, acabei de entrar aqui no brechó e o brechó tá maravilhoso. Ó, essa aqui é a sala masculina. Tá muito, muito linda. Eu acabei de entrar aqui e, assim, vou mostrar tudo pra vocês. Tem muita marca, muita coisa boa. Vamos garimpar bastante por aqui hoje. Vou começar mostrando pra vocês algumas peças masculinas, tá? Porque era a sala que tava um pouco mais vazia. Tava por R$39,00 essa camisa da Richards. Super nova, tá? A curadoria é muito impecável. Essa outra jaqueta, gente, era uma jaqueta vintage. Muito linda também. Eu acho que ela tava R$69,00, se eu não me engano. O preço máximo desse brechó, gente, é R$69,00, tá? Exceto algumas coisas que são de mais valor, assim. Esse shorts da Adidas também tava muito novo. Por R$49,00. Essa outra peça, gente, era uma calça da Náutica. Como se fosse uma calça um pouco mais social, sabe? Era um jeans um pouco mais mole. Tava por R$49,00. Polo da Tome, bem novinha também, ó. Nenhum rasgo, nenhuma mancha, nenhum desgaste. Por R$39,00. Vocês sabem que eu já visitei a outra unidade deles, tá? Essa unidade é nova, tá bom? Então, assim, corre, gente. Corre, porque tem muita coisa boa. Essa blusinha da Zara tava na etiqueta ainda. Por R$29,00. Essa outra camisa, gente, eu acho que era feminina. Não tenho certeza, tá? Mas era da Polo. Era da Ralph Lauren, bem linda. Por R$39,00. Era um jeans, assim, sabe? A coisa mais linda. Essa daí era uma masculina, tá? E ela tava por R$49,00, tá bom? Muita coisa nova, gente. Sinceramente, muita coisa nova. Ó, e aí o pessoal já começou a entrar. Então, eu tive que procurar um lugarzinho pra mim. Essa outra também era uma Ralph Lauren. Tava por R$39,00. Essa bomber vintage da Gucci, gente. Olha que coisa linda. Muito linda mesmo. Olha os detalhes que eu tô mostrando pra vocês. Mas, assim, voou, sabe? Tava por R$69,00. Essa outra blusa era uma blusa de frio, de pelo. Enfim, bem lindona, bem pesada. Inclusive, eu tenho várias blusas dessas que eu garimpei por aí. Tava por R$89,00. Como eu falei pra vocês, algumas peças ultrapassavam R$69,00. Porque eram peças mais especiais. Tá? Essa saia da Zara tava muito nova também. Por R$49,00. Lindíssima, gente. Na outra unidade que eu visitei, eu gostei muito. Tinha muita coisa nova. E essa nova unidade que acabou de abrir, gente, abriu hoje. Tava, assim, impecável. As peças estavam impecáveis. Essa blusa de frio era masculina, da Sérgio K. Tava por R$39,00, tá bom? Uma outra peça também tava super inteira. Esse cardigan era a coisa mais linda, gente. Da Tome. E, assim, R$49,00. Super novinho. Esse shorts da Nike, então... Eu só não me engano é da Nike. É. É da Nike. Tava muito novo. Por R$49,00. Tinha todos os detalhes, assim, sabe? Inteiros. Nada descascando. Nada desbotado. Essa era uma blusa. Como se fosse uma bomberzinha mesmo, da Alf Lauren também. Tava por R$59,00, gente. Agora, essa da Nike, todo mundo queria. Ela tava muito inteira. Muito nova. Olha os detalhes que eu tô mostrando pra vocês. Tava por R$69,00. Super inteira. Coisa mais linda. E aí, eu mudei de cenário. Porque tava enchendo aquela sala. E fui pra parte lá onde fica as peças femininas. Mas eu tô mostrando algumas peças masculinas pra vocês ainda, tá? Bonezinho da Adidas por R$39,00. E olha o movimento que tava, gente. Tava muito cheio. Então, eu tava tentando mostrar tudo pra vocês conforme dava, tá? Porque tinha muita gente mesmo. Era inauguração, gente. Então, é tudo novidade. Esse sobretudo maravilhoso. Era da Hugo Boss. E tava por R$150,00. Agora, eu te pergunto. Onde você compra um sobretudo inteiro novo por R$150,00? Da Hugo Boss. Em lugar nenhum, né? Esse shortinho da Adidas também tava coisa... Mais linda. E tava por R$29,00, tá? Tudo super novinho, como eu já falei aqui pra vocês. Esse outro vestido, gente. Era a coisa mais linda da Animale. Tinha todo esse trabalho aí por cima, sabe? Ó. Bem lindo mesmo. Tava por R$69,00. E eu tô mostrando um pouco da arara. Do que ainda sobrou. Do que ainda restou. Porque, assim. O pessoal tava comprando muita coisa mesmo. Essa blusinha da Nike, gente. Tava bem bonitinha também. O preço tava bem legal. Tava por R$29,00. Essa era uma blusinha da Farm. Pra quem gosta de Farm, eu sei que tem muita gente que me assiste que ama Farm. E, ó. Que bonitinha. Bem bonitinha mesmo. Era como se fosse um moletom. Tava por R$29,00 também. Ainda tinha restado alguns casacos. Alguns coletes. Então, eu vou mostrar pra vocês o que sobrou, tá? Ó. Esse daí era um coletinho... Coletinho, não. Era um blazer da Cris Barros. A coisa mais linda. Super, super novo, gente. Por R$69,00. Essa calça era uma calça da Diesel. Ela não tinha o costo tão baixo. Porque, geralmente, a gente encontra essas calças da Diesel em Brechó e Bazar. Que tem o costo bem baixo. Mas esse não tinha. Tava por R$69,00. E aí, eu fui pra outra sala. Onde tem mais calça jeans. Tem vestidos. Tem casacos. Blusinhas também, ó. A quantidade de calça jeans que ainda sobrou. Porque, assim, eu fiquei praticamente a inauguração inteira lá. E, assim, gente. Muita coisa foi embora rápido, tá? Então, assim. Vocês gostaram de algumas peças? Corre pra ver se ainda tá disponível, tá bom? Ó. Algumas opções de calça jeans. Tava por R$39,00. Nessa faixa. A maioria das calças estão por R$39,00. Ó. Como vocês podem ver. E tinha muita. Mas muita calça de marca legal. E de qualidade boa. E aquilo que eu falei pra vocês. A curadoria é muito, muito boa mesmo, gente. Então, as peças não vão estar acabadas, tá? Essa daí tava por R$59,00. E ela era da Guess. Tô mostrando detalhes pra vocês aí. Essa Arara era de vestidos. Tanto um pouco mais curto. Quanto mais comprido. Tinha shorts também, ó. Essas eram algumas camisas da Zara. O que mais tem é camisa nova da Zara. Por R$39,00. Gente, olha isso. Também da Zara. Por R$39,00. A maioria das camisas. São Zara. E assim. Não é antiga, tá? São coisas atuais mesmo. E aí. Eu fui pra parte masculina. Onde tava um pouquinho mais vazio. Tentei mostrar o que ainda tinha restado pra vocês. Fora lá no começo do vídeo. Que eu mostrei algumas coisas, né? Sobrou muita. Mas muita camisa de marca legal, ó. Essa daí era uma H&M. E assim, gente. Tinha muita coisa legal mesmo. De marca boa nessa sala, ó. R$39,00. A maioria era nesse valor. R$39,00, R$29,00, R$49,00. O máximo é R$69,00, né? A não ser que seja de casacão, assim. Sobretudo. Essa era uma Gap. Tava por R$39,00. E aí tinha várias outras marcas de camisas. Essa daí eu não lembro. Acho que era Brooksfield. Por R$39,00 também. Essa era uma Banana Republic. Que também tava por R$29,00. Era isso? Não sei. Eu acho que era essa faixa de preço, tá? Essa era uma H&M. Também tava por R$29,00. Eu acho que era R$29,00. E aí, gente. Algumas camisas. Masculina também. Porque aí eu tô dentro da sala masculina. Tô mostrando mais camisas pra vocês. Eu acho que esse brechó tem uma variedade enorme de peças masculinas. Gente, de verdade. Tem muita coisa legal masculino. Então você que é homem. Gosta de comprar em brechó. Ó, uma Levis. Mas por R$29,00 eu acho que vale super a pena. Outra Levis. Super novinha também. Tô mostrando pra vocês detalhes. Por R$29,00. Então, assim. Homens que gostam de brechó. Corre. Porque esse é o lugar. Ó. Uma camisa da Armani. Muito linda. Super nova. Essa outra era uma reserva também. Bem lindona. Gente. Camisas inteiras. Qualidade, assim, excelente. R$39,00 essa daí. E muita variedade. Muita variedade de peças masculinas, tá? Porque é muito difícil, gente. A gente encontrar em brechó e bazar peças masculinas. Então, assim. Esse tem muito. Tem só uma sala de masculino. Então, assim. Bastante coisa. Tome por R$39,00. Muita, muita, muita camisa. Se você tá procurando camisa, assim, social. Ó. Tem bastante opção. Vocês estão vendo, né? Essa xadrezinha eu achei muito linda. Por R$49,00. Tá bom? Essa outra era uma arames. Ou aramis. Como vocês quiserem falar. Eu falo arames. Mas, enfim. R$39,00 também. Outra camisa da Tome. Tome tem a sua estética, né, gente? Dá pra ver quando é Tome. R$49,00 também. E essa jaquetona, gente. Eu achei bem linda. E eu achei muito difícil ela tá lá ainda, sabe? Porque eu tava gravando esses takes, assim. E o pessoal já tinha ido embora. Por R$59,00. Tá bom? Essa camisa, o Lucas falou que é de um time da Argentina. Inclusive, eu acho que eu já visitei esse estádio. E era original, tá, gente? Super inteira também. Por R$49,00. E eu fui lá pra frente pra tentar achar mais coisas de mulher. Porque, assim, tava muito cheio. E eu tô caçando coisas pra mostrar pra vocês. Essa calça, se eu não me engano, era uma Leves. E tava por R$49,00. Super novinha, gente. Muito, muito nova mesmo. Ó, tô mostrando detalhes. E aí, tem a outra sala, que também é feminina. Que tem algumas opções de blusinhas e casacos. Ó, essa aí era uma colse. Tinha algumas camisas, né? Camisas, enfim. Diversas marcas. Jaquetinha jeans, ó. Como eu tô mostrando pra vocês. Tudo na faixa de R$29,00, R$39,00, R$49,00. Só aquelas peças que são gigantescas mesmo, como eu falei pra vocês. De casacão, casaco de pele, casaco de couro. Ou, sobretudo, que é um pouquinho a mais de R$69,00. Mas o valor máximo, assim, dessas roupas mais comuns é R$69,00. E eles têm uma unidade, né? Que eu já visitei. Vou deixar aqui na descrição pra vocês. Essa é a segunda unidade. Então, assim, as peças estão fresquinhas. Só esperando vocês irem lá e escolher tudo. E eu já tava aí escolhendo as minhas peças, né? Porque eu não sou boba nem nada, né, gente? Eu vou, visito, garimpo, mostro. Mas, assim, eu também compro. Vocês sabem que eu sou a louca dessas peças, assim, de marca legal. Eu acho que vale super a pena. Fora o consumo consciente, né, gente? O meio ambiente agradece, né? Ó, aí essa parte de baixo fica alguns shorts, algumas saias. Tudo muito separadinho. Talvez eu não tenha mostrado, assim, exatamente como que é o ambiente por conta das pessoas, né, gente? Tem gente que não gosta de ser filmado. Então, assim, eu fico com um pouco de receio de mostrar a cara da pessoa. Então, eu tentei filmar o máximo que deu. Mas, se vocês quiserem, eu posso voltar lá. E a gente pode gravar um vídeo bem legal pra você também, tá? Ó, esse shortinho tava bem lindinho por R$29,00. Eu acho que ele era de couro. Não sei se era couro ou couro mesmo, mas era de couro. Uma textura de couro. Essa sainha também de florzinha, de girassol, também tava bem fofo. Pra quem gosta, já não é a minha cara. Porque eu não gosto muito de estampo. Eu gosto mais de textura, sabe? Essa outra de... Então, se fosse estampa de cobra, né? E olha o tamanho dessa fila. Gente, acabei de sair do brechó. E, assim, tem muita, muita coisa nova. Vocês sabem que eu já visitei a outra unidade deles, que é a primeira unidade. Essa inaugurou hoje, tá, gente? Então, assim, vale muito a pena. As peças são de uma curadoria impecável. Muita coisa boa. Muita marca legal. E com preço muito bom também. Porque, assim, gente... Eu amei. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um pouco bagunçado, porque tinha muita gente. É uma inauguração, né? Então, pessoal, quando eu cheguei tinha uma fila imensa. Porque vale super a pena mesmo. Esse deixou. Vale muito a pena. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já se inscreve aqui no canal, pra vocês me ajudarem a bater a nossa meta de 30 mil, que tá bem perto. Vai lá no meu Instagram também, pra vocês me ajudarem por lá. No meu TikTok. E eu vou deixar o Instagram deles aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Pra vocês seguirem, porque sempre tem novidade. Eles abastecem toda semana o brechó. Tanto essa unidade nova, quanto a outra. Eu vou deixar o endereço aqui pra vocês também, pra quem não viu o outro vídeo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu tô fazendo assessoria, tá? Eu compro as peças aqui com preço muito bom, pra vocês poderem revender aí na cidade, no estado de vocês. Enfim. Vou deixar o WhatsApp aqui na tela pra vocês me chamarem e a gente conversar certinho, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Comenta muito aqui. E até o próximo vídeo.